Festa de torcida organizada? Por que chama de organizada? Que só termine, acaba em prisões e também apreensão de maconha, de droga, de tudo que não presta. Batista Filho, vai! Vai! A princípio a chamada para a polícia foi para pedir ajuda porque aqui na Barão de Jaraguá estava acontecendo atos de vandalismo. Alguns elementos estavam atirando pedra nos ônibus. Como vocês podem ver, os estilhaços estão espalhados por toda a parte aqui na pista. Ao chegar no local onde supostamente era apenas isso, apenas os vândalos quebrando o vidro dos ônibus, a polícia descobriu que ali, onde fica a sede da torcida feminina do CREB, Minha gente, e ao fazer uma inspeção rápida, o que a polícia encontrou? Maconha, cocaína, o que mais? Crack, o que vocês imaginarem de droga. Há uma negociação nesse momento entre os militares e os torcedores, as pessoas envolvidas nessa questão, porque eles não querem que a polícia entre mais no local. Eles não querem mais que a polícia entre no prédio. Então ali há, para evitar um tumulto, uma negociação entre os policiais e os torcedores do Clube de Regatas Brasil, os integrantes dessa torcida organizada. O que estava sendo comemorado ali no Fofo, na casa de festas, era o oitavo aniversário da torcida feminina do CREB. Essa festa estava sendo levada com muito reggae, e a polícia descobriu que com muita droga também. Foi encontrado aí vários frascos de loló, maconha, crack, cocaína e uma certa quantidade de dinheiro. Loló é exatamente isso que o Enio está mostrando, não é? É exatamente isso que o Enio está mostrando, esses frasquinhos aí. Esses frasquinhos aí, eles utilizam frasco de adoçante, aí enchem de loló e começam a distribuir, a revender para os usuários. Policial, o que são esses comprimidos amarelinhos ali? Esses comprimidos provavelmente devem ser o Rivotril, o tranquilizante, que eles colocam na bebida, a cocaína, a cocaína. Que coisa, uma grande quantidade de dinheiro. Esse dinheiro estava exatamente onde? Esse dinheiro se encontrava na barraca. Quer dizer, uma grande quantidade de dinheiro trocado. Trocado. O ato de vandalismo estava sendo cometido por torcedores uniformizados, não é isso? A gente não sabe informar com precisão, porque a gente não chegou a visualizar essa questão, Batistão. Foi só a questão... Mas primeiro vocês vieram por causa do ato de vandalismo. Por causa do vandalismo. Acabou resultando nisso aí? Exatamente. Na verdade, o proprietário da casa não tem nada, absolutamente nada a ver com isso, viu gente? E essa festa foi uma festa em comemoração. A casa de show, ela pode ser alugada para qualquer evento. E esse evento em especial era para comemorar, estava comemorando oito anos da criação da torcida feminina organizada do CRB. Portanto, a casa de shows, os seus dirigentes, os seus diretores, os seus administradores, não tem nada a ver com isso que vocês estão vendo aí. A casa de show, como eu disse, ela é alugada para qualquer tipo de evento e não tem responsabilidade sobre isso aqui. A casa de show, como eu disse, ela é alugada para qualquer tipo de evento.